Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de Matemática. E hoje nós vamos continuar a nossa aula falando de probabilidade e estatística. Olha só, a gente esteve no primeiro momento, a gente falou das propriedades, como se usar a estatística, o momento onde ela é usada e para que ela serve. Também falamos da probabilidade. Tudo bem? Tivemos no segundo momento alguns exemplos e alguns exercitando. Hoje nós estamos no terceiro momento de estatística e probabilidade. Então nós vamos hoje trabalhar mais só com os exercitandos. Tudo bem? Então olha lá. Quando a gente está falando da estatística, podemos observar que a estatística é o campo da matemática, que relaciona fatos e números em que há um conjunto de métodos que nos possibilita coletar dados e analisá-los, assim sendo possível realizar algumas interpretações deles. Ou seja, quando eu falo deles, pessoal, vocês podem observar, tá? Nesses gráficos aí. Por quê? Nós vamos trabalhar aí o gráfico de barras, o gráfico de linha, o gráfico de setor, tá? Então quando a gente está trabalhando nesse sistema, a gente tem que ver para onde está direcionando a questão. A questão, a questão, às vezes, ela vem e não demonstra o gráfico. Às vezes ela demonstra. Tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar muito o gráfico de setor, tá? E o gráfico de barra. Aí a gente vai perceber, nesse caso aí a gente vai perceber, como ele é simples, tá? Da gente ver e observar a cada momento. Então vejamos aí. Temos aí uma questão. Essa questão aí é a questão de número 6. Ela está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 42. Diz o seguinte. Uma agência de viagem faz pesquisas periódicas para conhecer o turista brasileiro que viaja em seu próprio país. Na última pesquisa, foram entrevistadas mil pessoas, que foram divididas em... Então olha só, pessoal. Antes da gente continuar. Uma das observações, nesse tipo de questão, a gente tem que observar o valor máximo, tá? E as divisões para onde vai ser. Quando a gente está falando nisso, lembrar logo, a gente trabalhando estatística e probabilidades, a gente vai trabalhar porcentagem. Tudo bem? Então antes de eu continuar ali a questão, podemos observar um exemplo aí. 5 dividido para 100, né? Vai dar 0,005. E aí a pessoa vai perguntar, não, mas nós vamos trabalhar porcentagem. Então aí vai ver quanto vai dar. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Observe aí. São três pontos. Clientes atuais. Viajaram recentemente e pretendem viajar mais. Dois. Segundo ponto. Clientes potenciais não viajarão recentemente, mas pretendem viajar. Terceiro ponto. Não clientes não pretendem viajar. Observe abaixo alguns resultados dessa pesquisa. Então nós temos aí um gráfico de barra. Então podemos observar os não clientes. 7,7%. Então observa aí que nós vamos trabalhar porcentagem. Certo? Clientes potenciais. 33,5%. E clientes atuais. 58,8%. Aí nós temos a distribuição dos entrevistados. Então nesse caso, pessoal, nós devemos observar todos os detalhes. Tudo bem? Os que são clientes, os que são potenciais, os que não são. Então eles foram divididos. Tudo bem? Tivemos mil entrevistados. Bem divididozinhos. Então podemos ver. Continuando a questão. Olha a observação aí. Observe que no primeiro momento a gente viu o gráfico de barra, certo? Mas vamos colocar esse gráfico de barra aí no gráfico de setor. Então olha, observe aí. Motivos dos não clientes para não viajar. Então nesse caso aí, nós podemos ver que ele não é tanto. É 7,7. Não é isso? 7,7. Então ele fica tranquilo. Mas ele bem dividido, a gente tem que olhar diferentemente. Então vamos lá. Primeiro momento. Vamos ver aí agora. Movimentos... Desculpa. Motivo dos não clientes para não viajar. A parte amarela. A parte maior. Nós temos aí 55,7%. Falta de condições financeiras. Então lembrando. 7,7 a gente totalizou agora ele em 100%. Então aí nós temos 55,7. Alguns que não têm condições financeiras. A parte azul. Não tem interesse. 23,4%. A parte vermelha do gráfico de setor, ele vai mostrando. 6,8. Interesse em viajar para o exterior. Então isso mostra que ele não tem interesse em viajar pelo país dele. Tudo bem? Tem interesse em viajar no país exterior. O verde. O verdezinho mais claro. Porque nós temos dois verdes aí no gráfico de setor. O mais claro e o mais escuro. O verde mais claro. 4,2%. Medo da violência. A parte lilás. Ele está mostrando que tem 2,6%. Está desempregado. A parte laranja do gráfico. 2,6%. Também. Falta de tempo. E o último, que é o verde escuro. 4,7%. Outros motivos. Então podemos observar que dos 7,7%. Nós tornamos ele num todo. E distribuímos o motivo deles não quererem viajar. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Com base nos dados dos gráficos, pode-se afirmar que o número de entrevistados, não clientes, que não viajam por falta de condições financeiras, se aproxima mais de. Aí nós temos aí 5 alternativas. Letra A, tá? 30. B, 40. C, 50. D, 60. E, 70. Vejamos aí passo a passo. Vamos ao primeiro momento. A quantidade de não clientes é dada por 7,7% de mil, tá? Ou seja, não devemos esquecer que o 7,7%, aquele símbolo de porcentagem, ele vai para uma fração. Então ficaria 7,7 sobre 100, tá? E o D, naquele momento ali, ele passa a ser um sinal de multiplicação por mil. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós temos aí 7,7% seria 7,7 dividido para 100, porque é o que representa aquele símbolo, vezes mil. Então, 7,7 dividido para 100 é igual a 0,077, vezes, aquele sinal de vezes é o D, tudo bem? Vezes mil, que é igual a 77. E aí a gente começa a brincadeira. Dessas pessoas, 55,7% não pretende viajar, tá? Devido à falta de condições financeiras. Então vamos lá. Assim nós vamos ter 55,7% de 77, que é o que a gente achou acima. Tudo bem? Então a gente vai multiplicar ali, 55,7 dividido para 100 vezes 77, que é igual a 0,557 vezes 77, que é igual a 42,889. Ou seja, ele vai aí por aproximação. Observe que nesse caso, no 42,889, o 9 está mais próximo do outro número, tá? Nós estamos no 42, então nós estamos mais próximo do 43. Está aí mostrando. Então ele vai ficar mais ou menos 43, tá? Aproximadamente. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Então vejamos aí, pessoal, uma segunda questão, tá? A segunda questão é a questão de número 7, e ela está no livro do segundo ano, A Prova Enem, na página 43. Diz o seguinte, a questão, uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estimou que 49,4% da população brasileira tinha acesso à internet em 2013. A pesquisa ainda considerou o equipamento utilizado pelas pessoas que acessavam a rede. Veja o gráfico abaixo com o resultado dessa pesquisa. Então nós temos aí o gráfico, certo? Então dá pra gente observar aí que nós temos a parte aí do Brasil, no primeiro momento, tá? A parte verde, olha aí, ó. A parte lilás, a parte laranja e a parte azul. Então aí nós vamos ter as nossas porcentagens. Ou seja, observe que o gráfico acima, ele vai dizer o percentual, tá? De domicílios com utilização da internet, por tipo de equipamento utilizado, tá? No Brasil, em 2013. No norte, como nós temos o Brasil todo, vamos por parte de classificação. No norte, temos o nordeste, temos o sudeste, temos o sul e o centro-oeste. Mas pra gente olhar bem esse gráfico e essas barras, vamos observar a parte abaixo do gráfico. Nós temos aí, cada pontinho desse, uma cor, certo? O microcomputador, tá? Ele vai estar no azul, tá? Na parte mais escura. Ao lado, o laranja, tá? O telefone móvel, o celular, o tablet. O verde, só tablet. E o roxo, mais escuro, telefone móvel, celular. Tudo bem? Então nós podemos observar aí no norte, que nós temos aí o verde, 10,4. Já na parte lilás, né? Que é o telefone móvel, nós vamos ter 75,4. No laranja, tá? Que é o telefone móvel ou tablet. Nós vamos ter aí 76,8. E no azul, nós vamos ter 64,8. Então assim ele vai servir todos esses dados pro nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então, olha aí. Considere as afirmações a seguir. No primeiro momento, nós vamos ter aí. Observe agora que nós vamos trabalhar os pontos por algarismo romano. Tudo bem? Então, cada ponto desse é essencial para a gente saber o resultado. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro momento lá, ele vai dizer. No 1. De modo geral, a internet pelo celular no Brasil é utilizada por mais da metade das pessoas que acessam a rede. 2. Em todas as regiões brasileiras, a internet é acessada principalmente por microcomputador. 3. O sul é a região brasileira que mais tem acesso à internet. E 4. A única região brasileira que não segue o padrão de utilização da internet é o norte, em que o acesso pelo celular supera o acesso por microcomputador. De acordo com o gráfico, podemos dizer que estão corretas. Qual das alternativas? Então, nesse caso aí, nós temos as afirmações que podem estar corretas e podem estar falsas. Normalmente, a gente já pode ter uma ideia. Tudo bem? A gente olhando visualmente, a gente já pode saber. Mas vou mostrar para vocês passo a passo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos analisar cada alternativa de acordo com o gráfico. Tudo bem? O primeiro gráfico vai dizer que a afirmação 1 está correta, pois, observando as barras do gráfico referentes ao acesso por telefone móvel, a porcentagem em todas as regiões é maior que 50%, pois, a afirmação 2 está errada, pois, no norte, o acesso pelo celular supera o acesso por microcomputador. A afirmação 3 está errada, pois, esse gráfico não apresenta a quantidade de pessoas que utilizam a internet. E 4, né? A afirmação 4 está correta. Então, portanto, aí, a nossa alternativa correta, nesse caso, é a letra A. Tudo bem? Então, vejamos aí mais uma questão. Essa questão é a questão de número 8 e está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 44. Diz o seguinte, a questão. Então, em todo o mundo, bilhões de pessoas têm acesso à internet. Para muitos, ela se tornou indispensável para o estudo, o trabalho, a diversão e até para a comunicação. O gráfico abaixo mostra os países com mais internautas no mundo em 2012. Então, aí, pessoal, nós podemos ver, nesse gráfico, tá? Número de internautas em milhares, tá? Aí, ó. Em 2012. Vejamos aí o gráfico de barra amarelo na parte horizontal. Tudo bem? 538 mil. Nesse caso aí, é na China. O azul. 245 mil, tá? 203. Nesse caso aí, é nos Estados Unidos. O terceiro. 137 mil. Estaria na Índia. Observem a parte de baixo, que eu estou acompanhando. O vermelho. 101 mil 229 no Japão. E 88 mil 495 no Brasil. Então, nesse caso, a gente pode observar, tá? No gráfico, passo a passo, tá? E colocando as cores ali, tá? E os países. Que é para você ter ciência e saber aonde está cada detalhe. Tudo bem? Então, vamos lá. Suponha que esse número se mantiveram. E imagine que um americano em um japonês, desculpa, um americano e um japonês sejam sorteados aleatoriamente. Podemos dizer que o americano sorteado tem maior probabilidade de ser internauta do que o japonês sorteado. E aí, nós vamos ter cinco alternativas. Elas vão dizer. Sim, porque o número de internautas nos Estados Unidos é maior que o número de internautas no Japão. Então, observe aí que cada uma das alternativas, duas vão afirmar e quais... Desculpa, duas afirmam e três negam. Então, a gente vai dar uma olhada. Olha só. A probabilidade de um americano sorteado ser internauta é dada por... Então, nós temos aí... Lembrando que na tabela nós temos uma quantidade correta. 245.203.000 sobre X, tá? Em que o X é o número de habitante dos Estados Unidos. Análogamente, a probabilidade de um japonês sorteado ser internauta é dada por... 101.229.000 sobre Y. Em que o Y é o número de habitantes do Japão. Então, portanto, só é possível saber que a nacionalidade tem a maior probabilidade de ser internauta se soubermos quantos habitantes há em cada um desses países. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra E. Então, isso mostra, pessoal, que naquele momento lá das questões, ele botou que tinha duas afirmando e três negando. Então, nós vamos saber que, nesse caso, a questão vai estar negando. Porque a gente sabe ali, mas não sabe o número de habitantes, tá? Sabe o número de internautas, mas não sabe aquele número exato de habitantes em cada país. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho